E aí, galera, tudo bom com vocês? Espero que sim! Sou a Gisele, linda entendedora do Grupo Esmeralda, sou aqui da cidade americana e estado de São Paulo. Se você tá aí assistindo esse vídeo, se você quiser comprar com a Gi, se quiser montar uma caixinha com a Gi, meu número tá aqui embaixo, 199-9637-8854 e tem aqui também o nosso site de vendas, tá? Um dos dois lados aqui, eu nunca sei qual lado tá, tá? Então, ou compra direto no site, ou compra comigo direto no WhatsApp, tá bom? E, galera, vamos lá, hein? Se você é aqui da região, quiser cadastrar, entra em contato com a Gi, bora aí ser uma consultora Tupperware. Olha que maravilha, ainda você é do meu grupo? Eita, sucesso, hein? E, gente, só pra reforçar, antes da gente começar de fato aqui, pra mostrar o produto pra vocês, olha, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok e o site. É tudo mãe caseia agora, tudo feito, tudo preparado, com muito carinho aí pra vocês. Então, bora lá, bora seguir, curtir, se inscrever, né? Entrar aí nas nossas redes sociais, pra ver todo o nosso conteúdo, as coisas bacanas que a gente sempre tá trazendo aí pra vocês, tá bom? Então, bora lá, sem mais delongas, apresentar o que a gente veio de fato apresentar? Gente, hein? Olha que coisa magotosa e coisa malinda! O novo Turbo Chef! O novo Turbo Chef, ele é cinco vezes mais rápido que o outro. Olha só que sucesso, gente! O Turbo Chef novo, ele foi desenvolvido, né? Eu vou falar assim, ele foi dado um upgrade, né? Não que o outro seja ruim, jamais, gente! O nosso Turbo Chef, o original, né? O primeirinho, ele é topzera demais! Aí, o que eles fizeram aqui? Eles deram uma repaginada e trouxeram algumas melhorias, né? Não é porque uma coisa é ruim, que não possa... É boa que não possa se melhorar, né? Nós sempre podemos melhorar como pessoa, porque a Tupperware não pode melhorar o nosso queridinho. Olha, gente, às vezes eu fico inspirada, né? Então, olha só! Aqui na base, a gente tem essa borrachinha, que ajuda na hora que a gente vai puxando a cordinha, pra ele não deslizar. Tem aqui o pinguinho, né? O pinguelinho, que a pessoa até brinca, né? Que segura aqui a nossa lâmina. Um detalhe muito importante nessa nova lâmina, gente, é isso daqui. Olha que sucesso! Vem aqui com uma travinha de segurança, pra ter mais segurança pra você! Eu sempre falo, não me joga isso aqui jamais fora. Sempre que for guardar o seu Turbo Chef, guarda certinho a lâmina nele, né? Com a proteção, pra não ter problema, tá? Às vezes, você pega sem querer, esquece, ela acaba cortando a mão à toa, né? Outro detalhe muito importante aqui no Turbo, não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas aqui, ó, ele é meio onduladinho, tá vendo? Então, ficou meio onduladinho aí, né? Essa partezinha aqui do Turbo, tá? A parte aqui de cima também não tem buraquinho mais, coisa que no outro tinha, acabava complicando na hora da limpeza. E aqui também, ó, ele é mais ovalado, ele não tem mais aquela entradinha reta, tá? Então, é um detalhe a mais que a Tupor colocou, que é sucesso. O fechamento continua sendo na travinha, mesma coisa, tá? Ó, pra abrir e pra fechar. Agora, uma outra coisa muito top que a Tupor colocou, foi a abertura aqui do Turbo pra fazer a limpeza. Então, o que você vai fazer, ó? Você vai, gente, vamos ver se eu consigo fazer, por conta da minha unha. Eu nunca consigo abrir, mas por conta que eu não consigo colocar a unha. Ó, consegui ir com o dedão, né? Então, eu coloquei aqui o dedão, apertei e girei pra cá, tá? Que aqui a gente tem, ó, pra abrir e pra fechar, tá? Então, peguei, fiz esse movimento, ela se abriu, faz a limpeza, né? Aí a gente vem, encaixa aqui, ó, e gira e travou! Super simples, super prático, tá? Então, pra utilizar, vem aqui, coloca aí, Uh, 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 como puxa a cordinha, Gi? É assim, não, 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 é assim, galera. Sempre em linha reta. Por quê? Se você fizer assim, se você fizer assim, se você fizer assim, o que vai acontecer? Você vai comer a sua cordinha e seu produto vai estragar, tá? Sempre retinho, que você vai ter aí por anos a fio o produto de vocês. Faz cinco anos que a Gi já vende Tupperware. Faz cinco anos que eu tenho o meu Turbo Chef. Se eu mostrar ele aqui pra vocês hoje, vocês vão falar, Gi, você tirou da caixa? Ou, Gi, você não usa. Sim, gente, eu uso e muito. Qual é a diferença aí no meu Turbo Chef? Às vezes, pra um Turbo Chef que você tá olhando e pensando assim, que eu tenho certeza, tem muita gente que tá pensando, nossa, mas o meu não tá assim. O cuidado, o zelo, né? Não é pra ficar brava com a Gi, não, é pra pensar assim, o que eu posso fazer pra manter minha Tupperware mais bonitinha, né? Buchinha anti-risco, sucesso, gente. Tem muita gente que pega a Turbo Chef, que é policarbonato, passa bombril, passa aquele lado verde da bucha. O policarbonato fica totalmente detonado, não tem o que fazer, né? Então, é questão de zelo e de cuidado, tá? Se você quiser comprar essa belezinha, lançamento da empresa, né? Que eles trouxeram aí pra gente, com um precinho muitíssimo, bom, né? Você entra em contato, o número tá aqui embaixo, que se eu tiver, será o maior prazer vender pra vocês o novo Turbo Chef, que ele é o supersônico de 300ml, tá bom? Ah, e só pra reforçar, o nosso Turbo Chef, gente, olha só, só pra... ele é um produto, né, de policarbonato e pra preparos, tá? Não pode colocar no micro-ondas, não pode colocar no congelador, tá bom? Tem gente que tem costume de colocar, tipo, fez um molinho de alho e deixa aqui dentro. Deixa não, tira, coloca num potinho decente, da Tapower, bonitinho. Deixa ele aqui, deixa ele só pro preparo. Preparou? Já pega, já guarda, já agondiciona em outro lugar, até mesmo por conta do cheiro, tá bom? Então, é isso, gente! Se você gostou do vídeo, curte aí, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho, galera, e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Fui! Tchau!